Restaura a nossa casa, Senhor 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 Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Restaura a nossa casa, Senhor Com toda a força Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais e prodígios Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Restaura a sua igreja, Senhor 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 Sua bênção derrama aqui Sua igreja vem reconstruir Sua bênção derrama aqui Sua bênção derrama aqui Sua igreja vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Oh, escuta Sua bênção derrama aqui Sua bênção Sua bênção derrama aqui 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 Com sinais de fronde Sobre nós derramam seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o seu Espírito